Se puder essa feia, um coração fresquinho, forte, quase meio quilo de puro músculo. Pode olhar de perto, freguês. Não tem veia entupida, não tem palpitação. Vem com garantia que não é difumante e nem tem marca fácil. Veia, cabe inferior, superior e artérias. Tudo livre de colesterol. A nota é fria, mas o coração tá quentinho. Está sem dinheiro, freguês? Não tem problema. Na minha banca, aceitamos vale-refeição e até vale-transporte. Alugue agora. Com esse coração, você pode se entupir de pastelzinho na feira, carro de grana e elogia. É o produto mais explosivo dessa feira. Um coração fresquinho, forte, quase meio quilo. Um coração fresquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.